Ita Mácius, investigador, mais uma condução, mais um mandato de prisão expedido e cumprido aqui na cidade de São Mateus. Exatamente, o delegado tem pedido vários mandatos de prisão, só que esse mandato, J. Luiz, veio lá de Peritoró. O delegado de lá encaminhou para nós, a gente já estava, já tinha feito várias diligências, campana para prender essa cidade, queira ou não queira, ela é uma das maiores traficantes que tem nessa região, Peritoró, Alta Alegre, São Mateus, Bacabal. Ela é esposa do Zé Maria, inclusive, ele ficou, parece que uns seis, sete anos preso, está agora com tornozeleira, e ela já tinha o mandato expedido pela justiça, pela comarca de Peritoró. E hoje, na tarde de hoje, a polícia civil teve êxito e afetou mais uma prisão aqui, em detrimento, cumprimento de mandato de prisão. Oi, Tomás, ela argumenta que essa prisão, esse mandado, é diante de um tiro que ela deu em alguém lá em Peritoró. Exatamente, sabe como é que é, Rato Luiz? O traficante dá droga para o vendedor, ele não cumpre, não honra seus compromissos, eles vão lá e tentam matar o comprador. Então, isso aí que existiu, ela realmente atirou em uma pessoa, para tu ver, ainda tratou até o repórter mal, é uma pessoa bastante perigosa, você não dá nada por ela, mas é a esposa dos maiores traficantes, o Zé Maria, que já foi preso por essa delegacia de polícia umas três, quatro vezes aqui na cidade de São Mateus. É suspeito que o Zé Maria continua no mundo do crime, traficando? É ele que é o comandante, e a gente, se Deus quiser, vamos chegar nele. Inclusive, o doutor Daniel já está tomando os depoimentos, várias pessoas aqui, que ele bota droga aqui na cidade de São Mateus, assim como outras cidades, círculos vizinhos, e agora, se Deus quiser, dependendo do depoimento dela aqui, a gente vai chegar nesse traficante forte, que é o Zé Maria. Acredita-se que ela também é traficante? Com certeza, ela e os dois, os dois, um dos maiores traficantes que tem nessa região aqui. Aqui não é brincadeira, a gente conhece, eu já estou há dez anos aqui, é um cara também bastante perigoso, juntamente com sua companheira. Hoje eles moram aqui em São Mateus ou continuam morando em Peritoró? Eles têm casa, alta leg, casa em Peritoró, tem vila de casas, é um traficante bastante poderoso. Nesse caso, a partir de agora, ela já é à disposição da justiça? Ela vai ficar à disposição da justiça da comarca de Peritoró, ela vai ficar hoje aqui na cidade de São Mateus, e, posteriormente, o doutor Daniel está recambiando ela para a cidade de Peritoró. Procede essas informações? Não. Não procede? Não. Por que que estão acusando a senhora de estar traficando, de estar distribuindo droga aqui na cidade? Não, porque eu dei um tiro num cara, em Peritoró, só isso. Ah, então esse mandado é relacionado ao tiro que a senhora deu em alguém em Peritoró? Foi no pé do cara, porque ele me roubou, só isso. Faz muito tempo isso? Faz, já tem uns seis a sete meses, mais ou menos. Aí, eu sabia que eles queriam me prender lá, né, por causa desse tiro, aí eu vim me esconder para cá. E em relação à droga, qual que é o seu envolvimento? Nenhuma. Não acharam droga nenhuma na minha casa, nenhuma. Mas a senhora trafica, já distribuiu droga aqui em São Mateus? Jamais. Hoje a senhora estava morando aqui em São Mateus, em que bairro? Vila Nova 3. É que nem eu estou lhe dizendo, aconteceu isso lá, e eu vim me esconder para cá, entendeu? Mas tudo relacionado ao tiro que a senhora deu contra a pessoa? Exatamente, porque saiu uma mandada de prisão para mim, né? Uma preventiva, porque eu dei um tiro no pé desse cara, de um ladrão que tem lá, chamado Pochote. Lá em Peritoró? Em Peritoró. Isso faz quantos anos? Não, isso tem uns seis a sete meses, mais ou menos, por aí. Ah, e o processo vem tramitando na justiça? Exatamente. E agora saiu o mandado de prisão? Não, já saiu lá, quando eu estava lá, por isso que eu saí de lá. A senhora só foi encontrada aqui em São Mateus? Exatamente. Agora aqui em São Mateus, movimento com droga nenhum? Nenhuma. E lá em Peritoró, na época? Lá também não. A senhora nunca teve envolvimento na sua vida com entorpecente, com droga? Foi preso lá com entorpecente, há um ano e meio atrás. Mas... Mas seu marido continua preso ou já foi liberado? Não, passou seis meses, aí saiu. Qual o nome do seu esposo? José. E como é que ele é conhecido, José? Só José mesmo. Mas ele mora aqui em São Mateus? Ou lá em Peritoró? Não, em Peritoró. Ah, em Peritoró, né? A senhora tem parentes, então, aqui em São Mateus? Não. Aí, de acordo com ela, é um mandado de prisão que está sendo cumprido, baseado em um tiro que ela deu no pé de alguém, lá na cidade de Peritoró. Essa é a versão dela. E nega qualquer envolvimento com entorpecente aqui na cidade de São Mateus.